Muito bem, hoje vamos continuar aqui a nossa disciplina, falando um pouco sobre o calor e a primeira lei da termodinâmica. Nós já falamos um pouquinho de energia, já falamos temperatura, demos o conceito de temperatura para todo mundo, que temperatura está associado com energia que é acumulada internamente no material, de diversas formas. Nós aprendemos o gás e vimos que a energia de um gás está acumulada no movimento de suas partículas, elas têm massa, portanto, tendo o movimento que lhe dá essa capacidade de exercer pressão e tudo isso, nós temos ali uma temperatura associada. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do calor. O calor é uma grandeza física, normalmente nós abreviamos pela letra Q e está associado, na verdade, com energia mecânica. Então, o calor está associado com a energia mecânica capaz de ser contida em um determinado sistema ou capaz de ser transmitida para um determinado sistema. O calor é uma grandeza importante, é uma forma, continua sendo a nossa nossa velha energia mecânica contida a nível molecular de diversas formas. As moléculas, elas podem transladar, elas podem rodar, elas podem vibrar, tudo isso são formas mecânicas que nós já aprendemos de conter energia e, portanto, essa energia que está contida a nível microscópico na matéria, normalmente nós chamamos de calor. E contendo essa energia, na verdade, nós podemos associar ao sistema uma temperatura. Muito bem, um exemplo, como nós vimos, é o exemplo dos gases, que nós vimos que lá a energia contida num conjunto N de moléculas nada mais era do que N vezes a energia cinética, que era N vezes 3,5 da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então, você vê, isso é no gás, porque o gás só tem energia translacional. E aqui você vê claramente que quando eu mudo a temperatura, eu estou mudando a energia interna. Então, mudanças da energia interna estão, de alguma maneira, associadas com mudanças de temperatura. Então, quando você dá ou tira energia que está contida nos graus de liberdade mecânico da matéria, você está transferindo calor ou colocando ou removendo e está variando a temperatura. E como a gente viu aqui, a energia está linearmente ligada com a temperatura, portanto, essas porções, essas trocas de energia levam a variações da temperatura e que são diretamente proporcionais. Quando há de calor que você transfere para um sistema físico, vai estar relacionado com a sua variação de temperatura. temperatura. Muito bem. Então, veja, já que o calor é energia mecânica, quando eu der uma quantidade de calor para uma substância, ou quando eu remover uma quantidade de calor de uma substância, a quantidade de calor que eu cedo ou removo está associado com a variação de temperatura que esse sistema vai ter. E a constante que aparece aqui, na verdade, é uma constante que determina a capacidade do sistema em adquirir ou ceder calor. Essa capacidade aqui chama-se capacidade térmica. E, obviamente, a capacidade térmica é dada em joules, energia, por graus, tá certo? No caso, Kelvin, que é a nossa energia. Essa aqui é uma relação importante, porque eu dou uma quantidade de calor, essa quantidade de calor, ela vira uma variação de temperatura. temperatura. Mas, cada tipo de sistema tem uma capacidade em fazer isso. E aí, então, nós criamos a capacidade térmica. Agora, a capacidade térmica de um corpo depende da quantidade de matéria que está ali, né? Portanto, deve depender da sua massa, a quantidade de massa total que nós temos ali, que nós podemos chamar de, vamos chamar de M mesmo, né? Continua dependendo da temperatura e depende agora de um coeficiente. Esse coeficiente é algo intrínseco da matéria. É algo normalizado pela quantidade de matéria. Enquanto a capacidade térmica depende, cada sistema, mesmo com os mesmos constituintes, vai ter uma capacidade térmica diferente. O chamado calor específico, esse não. Esse, ele, na verdade, ele é normalizado pela quantidade de matéria. Portanto, ele depende só do material, tá certo? Então, a quantidade de matéria eu já deixei explícita. E por que tem que ser linear? Tem que ser linear porque, obviamente, tudo aqui é linear. Não tem nada que não é linear. Não vai depender com a massa ao quadrado. Nós não teremos isso, tá certo? Sempre depende da quantidade de matéria. Por quê? Porque a quantidade está relacionada com a quantidade de objetos a nível microscópico capaz de absorver essa energia. Essa aqui é uma relação interessante, né? O calor específico, como eu disse, ele é típico de uma substância. Enquanto a capacidade térmica, ela é típica de um sistema. Mesmo que você tenha um sistema com a mesma constituição, vamos dizer, uma quantidade de gás, de um determinado gás, nitrogênio. Se você aumentar o sistema, aumenta a capacidade térmica. Agora, aumentando o sistema, aumenta o calor específico? Não. O que aumenta é a massa. O calor específico é algo característico da substância. Então, capacidade térmica, você depende de como está o sistema. Calor específico só depende do tipo de substância que nós temos ali. Muito bem. Então, isso é uma relação para que a gente possa, de alguma maneira, relacionar a quantidade de energia que foi transferida e a quantidade de temperatura que variou. O calor, às vezes, a gente confunde. O calor, a gente acha que o calor, ele irradia como uma lâmpada. Muitas vezes, as pessoas falam que quando um corpo está aquecido, ele está irradiando o calor. Na verdade, não. O calor é algo associado com a energia mecânica. E a irradiação de um corpo, ela não precisa ter matéria. Normalmente, energia mecânica é algo, é um conceito que exige matéria. Normalmente, exige massa presente. Por isso que está aqui a massa. Agora, a luz emitida por um objeto, ela pode estar sendo transmitida, existindo ou não massa entre as coisas. Então, o calor, na verdade, é uma energia associada com a energia mecânica. É algo que tem que estar contido nos objetos. Ah, mas quando eu aqueço um objeto, o que ele emite? Ele emite radiação eletromagnética, como luz. Agora, acontece que essa luz, interagindo com a matéria, converte-se em energia mecânica, que é calor. Então, um corpo irradiando, ele não está irradiando calor, ele está irradiando radiação eletromagnética. Que é outra coisa. Mas que, encontrando a matéria, pode sim se converter em calor, pode se converter em energia mecânica. É assim que o sol, por exemplo, aquece a terra. A terra é matéria, tem massa, a energia vem, ela é absorvida, aí tem mecanismos distintos para absorver. Nós vamos ver isso lá em física 4. E isso converte-se em energia mecânica, portanto, converte-se em temperatura que nós temos. A temperatura é um conceito interessante, mas como nós vimos, ele está associado aqui com a energia contida na massa. Tá bom? Muito bem. Então, esse é uma forma da gente lidar. Ah, e o calor, como que ele é transferido? Ele é transferido de um lugar para outro em subsequentes transferências de energia. Então, você tem uma barra ligando uma fonte quente com uma fonte fria, os constituintes atômicos aí, microscópicos da barra, eles adquirem mais energia. Então, eles transferem para os outros, para os outros, para os outros e são capazes de transferir o calor. A transferência de calor, ela também está associada, a capacidade vai estar associada também com a variação de temperatura. E vamos ver se, antes de terminar esse tópico nosso de termodinâmica e calor e tudo isso, a gente vai falar um pouco sobre transferência desse tipo de energia, que é o chamado calor. Muito bem. E há valores para essas coisas? Ah, a capacidade térmica, como eu disse, depende do sistema, então cada um vai ter um. Agora, o calor específico, cada substância tem um. E nós podemos listar aqui, de algumas substâncias mais simples, como por exemplo, a água, né? A água é um dos elementos mais importantes para nós aqui na Terra. E a capacidade, o calor específico dela é 75,2 joules por mol, por grau Kelvin. Normalmente, a gente pode dar em gramas também, isso aqui pode ser convertido em gramas, tá certo? Isso aqui equivale a 4,18 quilojoules por quilo por grau Kelvin e, obviamente, um quilo por um quilo, não é? A gente pode, isso dá, na verdade, 4,18 joules por grama Kelvin e 4,18 joules é uma caloria. Então, isso dá equivalente a uma caloria, uma caloria por grama grau Kelvin ou grau Celsius, porque é por grau, né? E nós vimos que... Então, as substâncias, elas têm valores específicos, né? Provavelmente, se você medir o calor específico de uma substância que você não sabe o que é, e der esse valor, você vai falar, pô, essa substância é água. Assim como o álcool, tem também um valor específico de... Pra você o calor específico, tá certo? Muito bem, então, quando a gente sabe isso, e quando os corpos entram em contato, haverá transferência de calor, portanto, a energia vai de um lado pra outro, porque, afinal, é o movimento do mundo microscópico entrando em contato, e a gente sabe que, nesse contato mecânico, há transferência de energia mecânica, portanto, o calor, ele migra, sim, de um lugar pra outro. Normalmente, quem tem mais energia, cede pra quem tem menos, como é de se esperar, né? Nesse local de transferência de energia. Muito bem, então, essa é uma visão geral aqui da capacidade térmica, e do calor específico, que nós não podemos confundir. E quando há troca térmica, Como eu estava dizendo, né? Quando há troca térmica, obviamente, a quantidade de calor trocada, ela vai ser proporcional à variação de temperatura do sistema, seja quando perde ou quando ganha. Então, nós costumamos dizer que a quantidade de calor trocada, tá certo? Ela é igual a MCΔT, quando você tem uma troca. Então, trocou calor, varia a quantidade de temperatura, varia o valor da temperatura do objeto, tá certo? Então, quando um sistema cede calor, ou quando recebe, ele obedece essa relação aqui, de linearidade com a temperatura. E como eu disse, pra que a gente tenha transferência de calor, né? Essa energia térmica, é necessário que haja um contato, um contato físico íntimo. Existe um dispositivo, chama-se calorímetro. Então, nós vamos fazer um primeiro exemplo aqui, que é o exemplo do calorímetro. O calorímetro é um recipiente, né? Então, nós vamos ter aqui um calorímetro. ele é o recipiente, podendo ser isolado ou não, que nós pegamos um recipiente, que é uma garrafa de alumínio. Então, uma caneca de alumínio, ele tem uma tampa, tá certo? Que é pra não perder energia pro exterior. Então, você tem aqui, um calorímetro, ele é assim, e nós vamos fazer uma experiência nele. Tá certo? Nós vamos colocar substâncias quentes e frias, dentro desse calorímetro. Esse é um exemplo que eu já tô fazendo. e nós vamos ver como que, observando as variações de temperatura, o calorímetro, normalmente, ele tem aqui um termômetro, é que mede, que é capaz de medir a temperatura. Então, ele tem um termômetro inserido aí, capaz de medir a temperatura. E o experimento que nós vamos fazer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar dentro desse calorímetro, nós vamos colocar, deixa eu só tirar aqui a palavra calorímetro, que é pra que você veja direitinho o sistema, né? Então, vou botar aqui em cima, né? Isso aqui é um exemplo do calorímetro, que muita gente faz no laboratório, inclusive, esse experimento. Muito bem, então, o que a gente faz? Nós pegamos uma substância aqui, aqui no caso, nós vamos pegar chumbo. Então, nós vamos pegar aqui, uma quantidade de chumbo, nós vamos aquecer a uma temperatura, T inicial, que é 100 graus, Celsius, e nós vamos pegar essa massa aqui, que é de 600 gramas, de chumbo, aquecer a 100 graus. Muito bem, nós temos aqui um calorímetro de alumínio, uma caneca de alumínio, e o alumínio tem um calor, ele pesa esse calorímetro 200 gramas, e tem um calor específico, que é igual a 0,9 quilojoules por quilo graus Kelvin. E nós vamos colocar no interior desse calorímetro, nós vamos colocar aqui, uma quantidade de água. Então, a gente veio aqui, colocou dentro do calorímetro, uma quantidade de água. Quanto de água nós colocamos no calorímetro? Ah, 200 gramas envolve a tampa, envolve tudo. Nós vamos colocar aqui, 500, meio litro de água, portanto, 500 gramas. Aqui é a água. Nós acabamos de ver que o calor específico da água é 4,18 quilojoules por quilo por grau Kelvin. E nós vamos pegar e vamos jogar esse chumbo. Nós vamos jogar dentro do calorímetro. Então, você pegou 600 gramas de chumbo a 100 graus, jogou dentro do calorímetro, esperou, todo mundo aqui está em contato mecânico, o líquido é um bom contato mecânico. E no final da história, esperando algum tempo, nós vimos que o sistema... Ah, inicialmente, a água e o calorímetro estavam a 17. Então, esse sistema todo estava a 17,3 graus Celsius. E nós jogamos tudo dentro, fechou o calorímetro, ficou observando o termômetro, viu que a temperatura estabilizou-se em 20 graus Celsius. Essa é a temperatura final que o sistema atingiu. Então, a pergunta é, baseado nisso tudo, qual é o calor específico do chumbo? Então, o problema está bem estabelecido, não é? Eu tenho aqui uma caneca de alumínio, tenho uma massa, ela vai aquecer um pouco, portanto, um pouco da energia vai para ela, para a tampa, para tudo. O líquido que está lá dentro, também, porque no final das contas, quando eu junto coisas de temperaturas diferentes, eles vão migrar para atingir a mesma temperatura, porque a energia vai trocando até chegar ao ponto onde ela para de ir de um lugar para outro. Quando ela para, é quando as energias, de alguma forma, se igualam, as temperaturas se igualam. Muito bem, Então, nós queremos calcular aqui quanto é o calor específico do chumbo. Bom, para fazer isso, quem está aquecido é o chumbo. Ele vai ceder energia para o alumínio e para a água. Está certo? Então, quanto que o chumbo vai ceder de calor? Então, o calor cedido. O calor cedido pelo chumbo é igual à massa de chumbo vezes o calor específico do chumbo vezes a diferença de temperatura, que é 80 graus. Ah, grau Celsius ou Kelvin? Claro que tudo é em Kelvin aqui, mas, como eu te disse, quando a gente fala por grau, Kelvin e Celsius são iguais, porque o delta de um grau em Celsius ou em Kelvin são iguais. Bom, então ele cedeu essa energia aqui, que é igual a 0,6 vezes o calor específico que eu não sei vezes 80 graus. Agora, quem recebeu o calor? Quem que recebeu o calor? Nós temos duas coisas que receberam o calor. O alumínio, que saiu de 17, chegou a 20 e a água, que saiu de 17, chegou a 20. Portanto, quem recebeu esse calor que foi cedido é a água. Então, eu tenho a massa da água vezes o calor específico da água vezes o quanto variou de temperatura, que saiu de 17,3 e chegou a 20. Portanto, variou de 2,7 graus. Mais a massa do calorímetro, que é do alumínio, vezes o calor específico do alumínio, vezes o mesmo 2,7 graus. Esse aqui é 0,5, porque é 500 gramas. Então, vamos colocar aqui 0,5. E esse aqui, que é a massa de alumínio, é a massa da caneca, que é 200 gramas, portanto, 0,2. Para pôr tudo em quilo. Quem que é o calor específico da água? É 4,8 quilo joules. Não é isso? Então, aqui eu vou pôr 4,18. E quem que é o calor específico do alumínio? O calor específico do alumínio, está escrito aqui, é 0,9. Tudo em quilo joules por quilograma por kelvin. Acontece que quem deu o calor cedido, tem que ser igual ao calor recebido. Porque não houve outra entidade recebendo essa energia. Portanto, 0,6 vezes o calor específico do chumbo, vezes 80, é igual a 0,5, vezes 4,18, mais 0,2, vezes 0,9, tudo isso, vezes 2,7. E aqui, então, é só fazer a conta. Para tirar aqui, o calor específico do chumbo, ele é 0,13 quilo joules por quilo graus kelvin. Então, é um experimento que você utilizou a transferência de calor para ir de um lugar para o outro. Está certo? Esse é um exemplo típico dessa transferência de calor. Muito bem. Nós vamos encerrar a aula por aqui. E na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre transição de fase. Porque é quando há mudança. Se isso aqui estivesse muito quente, poderia levar a água a se transformar em vapor. E aí leva energia um pouco nesse processo. Que é o chamado calor latente. Que é o que nós vamos ver na próxima aula. E aprender um pouquinho quando há mudanças de fase envolvidas nesta transferência térmica. E aí leva a ti. E aí E aí Obrigado.